Luís, já a seguir, a inovação das técnicas e dos produtos utilizados também ajuda a sustentabilidade do setor agrícola. Proteger o ambiente, por um lado, e cuidar da segurança alimentar, são preocupações desta indústria. No âmbito do Congresso dos Agricultores Europeus 2012, foi defendida a ideia de que o setor agrícola da União Europeia deve dar resultados económicos. Este é um ponto fundamental perante a crescente procura de alimentos, o aumento dos custos de produção e a extrema volatilidade do mercado. Foi destacada também a necessidade de uma maior política verde. Há uma tendência, sobretudo no momento atual, para produzir mais e mais barato. As pessoas têm problemas económicos e procuram comprar o que há de mais barato. A própria indústria está sob pressão para conseguir produtos que saiam barato e isso é muitas vezes conseguido substituindo os ingredientes naturais por outros sintéticos. E o próprio produtor agrícola também é pressionado para produzir de maneira a que a sua produção saia a um preço mais económico. E, portanto, isso pode levar a práticas que, não conscientemente, mas que mais tarde se venham a verificar que são lesivas da saúde pública. Por muito críticos que possamos ser, de alguma forma, a indústria agroalimentar tende a responder às necessidades, às expectativas do consumidor. E, por vezes, pode criar produtos que, até sem ser conscientes, possam estar a criar problemas no meio ambiente ou ser até nefastos para a saúde dos consumidores. Porque, muitas vezes, nós próprios estamos quase a servir de cobaias dessa mesma indústria. E vê-se o que se passou com a crise das vacas loucas. O que se tem verificado é que há cada vez mais fraudes. Isto do ponto de vista daquilo que é feito intencionalmente. Não propriamente para prejudicar a saúde pública, como é óbvio, mas mais por uma ganância de fazer lucro facilmente. E é por isso que saiu, muito recentemente, um documento da União Europeia, precisamente no sentido de estar alerta, inclusive chamar a Europol, se necessário, para controlar a cadeia alimentar e ver em que ponto é que, eventualmente, poderá estar a ser feita uma prática que seja muito negativa, quer para o ambiente, quer, eventualmente, para a saúde pública. As medidas são conhecidas, as boas práticas agrícolas e da própria indústria agroalimentar são estritas. E eu penso que há, em geral, uma tomada de consciência destes agentes no sentido de garantir a qualidade e a segurança alimentar. E daí, que seja curioso, que podemos dizer que nunca houve tanto controle e, de alguma forma, uma certa consciência de que vivemos numa sociedade em que os alimentos têm a qualidade, mas, por outro lado, nunca o consumidor teve tão inseguro. O tema da sustentabilidade do setor pode ser visto numa perspectiva ambiental, mas também deve ser relacionado com as questões sociais. As pandemias e a questão da segurança alimentar podem ser barreiras ao desenvolvimento sustentável.